Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 Eita amiga, essa acaba com o meu fígado, viu? Traz aí a caixazinha com limão E aquela mortandalia Ave Maria Que dia, paixão Por amor já fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Está contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e mudanças eu queria Com as copas e Deus Com as copas e Deus Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena Fazer valer a pena O amor da gente Por amor eu fiz e farei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Está contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente O amor da gente Te amar, te amar Com as copas e Deus Com as copas e Deus Com as copas e Deus O moral de Aiguara Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer a pena O amor da gente Arrocha, neguinho E vem que vem Porque paixão boa É paixão, bandir Assoma, neguinho Que é da pegada da neguinha Que tu gosta Ordinário É, sofra E vem Simbora, comandado Vai Vou deixar você dizer por aí Que quem terminou foi você Vai lá na cidade absurdo de mim Que eu imploro pra te ver E essa boquinha atrevida A vida que fala de mim Ninguém sabe o que faz Vou ficar calado aqui Porque eu ganho mais Agora é o meu Agora é o meu Agora é o meu Quem paga pernoite daquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel Que só com sua ex que você tem prazer Chama, assume que você gosta da minha pegada E essa boquinha atrevida E essa boquinha atrevida que fala de mim Ninguém sabe o que faz Vou ficar calado aqui Porque eu ganho mais Quem paga pernoite daquele motel Que a gente se encontra escondido é você Você tem vergonha de assumir o papel Que só com sua ex que você tem prazer Que só com sua ex que você tem prazer Trazer Ai, amigas Ai, amigas O Boteco mais estourado atualizou de novo, viu? Segura, Botecão É o Boteco mais estourado do Brasil E ele se sentou Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Respeita, bebê Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Te amo, neguinho É pra tocar nos paredões Bora, tal, incendês Solta, menino, essa aí Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Manda um oi aí Agora na minha frente Que eu quero ver se você tem coragem Você já foi de azê nos meus contatos Já revirou as nossas conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente de si Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Não teve o que fazer não, foi Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com o contato diferente de si Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Falar o que Falar o que Faz tempo que eu olho pra você E você sempre fica me snobando Para de pirraça e vem ficar comigo Garoto vem provar do meu veneno Sobe no meu corpo Eu tô fervendo Deixa eu te falar besteiras no ouvido Coscobas e deus Coscobas e deus Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Sempre tive fama de ser pegador Agora eu me vejo O amor me pegou Eu quero o seu amor Solta no paradão e vem Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem E vem, papai Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem E vem, papai Eu quero ser feliz E você também Se enrosca no meu corpo E vem fazer amor Neném Oh, delícia Vem fazer amor Liguinho Ai, ordinário Daquele jeito Não sei por que você sempre foge de mim Deixa eu te mostrar que eu não sou ruim Tenho tanto amor guardado no meu peito Eu sempre tive fama de ser pegador Agora me veio, o amor me pegou Me pegou de jeito Eu quero te amar Eu quero te amar Você sabe que sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem E vem, papai Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem E joga no baixinho Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem E vem, papai Você sabe que sou seu amor Eu quero te agarrar, meu bem Chega mais pra perto Vem, vem E vem, papai Vem, vem Eu quero ser feliz E você também Encosta no meu corpo E vem fazer amor, neném Vem, minha Oh, delícia Hoje o dia, coração Vem do boteco Aô, pressão E vem com o boteco mais estourado do Brasil Em nome de Evolux Produções Oh, César Oliveira Vem, show Nessa cidade o clima tá quente Coscobas e Deus Coscobas e Deus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinho Nem vejo a gente ainda mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também tá me amando E me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente no fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E um se machucar Ê, paixão doída Oh, sofrência miserável Traz o bonde Traz o copo de cachaça E chama Nessa cidade o clima tá quente Passou dos trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinho Nem vejo a gente ainda mais Faz meses que eu não te vejo No ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente no fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente no fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar E um se machucar Coscobas e Deus Coscobas e Deus O moral de Aiguara Vem aqui que a pegada é diferente Ordinário Eita Traz a cachaça Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça Da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby E alô, 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 é só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho Gostosinho, baby Manda localização Não, ordinário, que eu tô indo, vem Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Bebe, acalme-se seu coração Atende logo e manda logo a camisação E alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lobezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, 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 é só um lobezinho que eu quero com você No treco das amigas Falando de amor Chama, é a seleção mais gostosa do Brasil Segundo Alô, Coscova CDs Hulk da mídia Repertório atualizado Pipoca aí nos paredões Chama, ordinários Vem Você tinha tudo pra taqueir Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posso O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no fim de tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posso O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Eu quero ouvir o perfume no inconsciente Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão no fim de tarde Chama! Traz o pão de garçom! É hoje que eu não chego lá em casa A seresta mais gostosa do Brasil Ê, butacão, é pressão Não sei mais o que faço Para ter você Quero te ter Quero te ter Me dizem que sou louca Louca, louca por você Quero te ter Quero te ter Quero te ter A noite chegou Estou sozinha Pensando em você Pensando em você Como é que é? E só te amo amor Coscopas e Deus Coscopas e Deus Coscopas e Deus E dizem que é moral E só te quero amor Foi só eu ver você chegar Pra te chamar Pra te chamar de amor Porque eu te amo Eu te amo Só te amo amor Oh 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 Ou tô conversa Não sei mais o que faço para ter você Quero te ter, quero te ter Me dizem que estou louca, louca por você Mas quero te ter, quero te ter A noite chegou e estou sozinha Pensando em você E só te amo, amor Só te quero, amor Foi só eu ver você chegar Pra te chamar de amor Porque eu te amo Eu te amo Só te amo, amor Só te quero, amor Foi só eu ver você chegar Pra te chamar de amor Porque eu te amo Eu te amo Só te amo, amor Coscobas e Veres Coscobas e Veres O Moral de Aiguara A traição Começa nas conversas Apagadas, ser agidas No Instagram com a segunda intenção Coscobas e Veres Coscobas e Veres A igreja A traição Machuca demais É uma olhada torta Uma encarada maldosa Tanta coisa Pouca roupa na imaginação Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí? Se tem direct chamando pra trair E mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direct chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação Pode bloquear É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Traição Pra ser traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí? E daí? Se tem direct chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Quem ama fala não Traição Pode meter o bloco e nos arroba a tentação Pode meter o bloco e nas ordinárias Chama Eita viaguinha Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Derrama garçom Traz aí Chama rocha fidel Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Cê acha que eu sou idiota? Se eu já te amei A resposta é sim Sofri por você Claro que sofri Tive que doer Pra ficha cair E eu te esquecer Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Cê não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós depois que eu me esquecer Se eu já te amei, a resposta é sim Sofri por você, claro que eu sofri Tive que doer Pra ficha cair, eu te esquecer Se depender da minha boca, cê não beija mais Se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca, cê não beija mais Se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca, cê não beija mais Se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca, cê não beija mais Se eu for sua metade, você não completa mais Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós quando eu me esquecer Se depender de mim, sua saudade nunca vai ter fim Obrigado.